Já é dia 5, então o Natal é 25, a conta fácil, 20 dias pro Natal e as vendas de artigos de decoração estão movimentando aí o comércio. Diz que é muito lojista festejando, graças a Deus. Mas também tem que ter criatividade, né? Com criatividade é possível sim você tornar qualquer ambiente aí mais aconchegante com esse clima de Natal. Então, atenção meu povo, que a gente vai ver agora dicas muito legais pra você preparar sua casa pro Natal com ela. Nossa querida Duy Borges, na tela. O espírito natalino já está invadindo as casas, independente do ambiente. O que importa mesmo é deixar tudo decorado para a data não passar em branco. E que o bom velhinho faça parte da rotina da família. Nuna Socorro mantém a tradição da família há anos. Começou com a mãe e hoje ela se prepara para decorar a casa para o neto. O que sempre surpreende é a variedade dos enfeites ao longo do tempo. Muitas novidades, tem muitos detalhes, tanto pra gente decorar a casa em si, como fazer a mesa também. Tem muitas, muitas, bem diferentes de anos atrás, que a gente era um pouco mais restrito, não tinha tantas opções. Desde outubro, esta loja está com setores específicos focados em vendas para o Natal. E os produtos fazem sucesso. A partir do último trimestre, o cliente já fica propício a esse clima do Natal. Ao clima que a harmonia traz. Porque o Natal é isso, é harmonia, é aconchego, é família. E é uma busca de sentimentos que trazem esse espírito natalino. Há árvores, laços, flores, bolas e muito brilho. Quem anda pelos corredores encontra decorações diversas e que servem para decorar a casa por completo. Não limita apenas a sua sala de jantar. Porque você pode colocar também elementos no lavabo, pode colocar elementos na sua churrasqueira gourmet, pode colocar elementos em uma infinidade de locais, trazendo realmente a presença do velhinho, a presença do Papai Noel dentro do seu lar. Tem que ter criatividade para inovar nos cantinhos da sala. Mas o tradicional não sai de moda. O que importa é caprichar para que o ambiente fique aconchegante. Para fazer um espaçozinho simples, mas que simbolize bem o Natal. Boas dicas, viu? E não precisa de muito, não. Eu sei que uma árvore grande, brilhosa, é legal. Mas se não tiver condição, na minha casa eu nem tenho espaço para isso. Então você vai colocando aqui um pré-zépio aqui, uma guirlanda na porta, uma bolinha aí pendurada no cantinho da sala. Já muda o clima, já deixa aí o seu ambiente em harmonia com essa magia que é o Natal. Fala a verdade, né? Seja com o Papai Noel ou seja com o Menino Jesus, que é o verdadeiro rei, o verdadeiro sentido dessa festa. Faça hoje essa reflexão e essa decoração na sua casa, tá? R$ 7,50. Olha o que está aqui.